E aí rapaziada! E aí, e aí, e aí, e aí! Tudo certinho? Tudo legal? Cês podem... Quer não... Ah, mano, a vamo todo mundo SSD junto, né! Passa spike aí, fr ... Eu me cheguei spike, né! Pai te dar, eu confundi você! Dá o spike no erro! Dá o spike aí, fênix! Tá de sacanagem! Se eu não for com a minha cara... Você não fala cara! E agora não vai dar mesmo... Fá levar, eu não quero também... Agora que você vai. Olha isso, cara. Tem tudo entre eles. Costa, mas pode ir. Vai lá, Gizzy. Alguém tem as costas. Eu cuido, Costa. Vou botar a costa aqui. Pode ir. Enemigo no ar. Entra, entra. Você. Entra, entra, entra. Tem a sega ali em cima. Pode vir, pode vir, pode vir. Tem costas. Tem dois costas. Ai. Nove de vida. Eu morri pra torre, tem inimigo de gás. O último jogador vivo. Sossega aí. Sem carga. Ai. Tia, como que traz de vida é foda. Você quer o sapato da Kiki? Legal, né? Nem sapato você usa. Uhul. Agora é ensaio que nós vamos aqui, tá? É agora que a gente tem que guardar? O que é? Tem que guardar grana agora ou pode gastar? Guarda igual a pistola ali. Guarda igual a pistola ali. Não entendi, Thiago. Cadê isso? Que pistola ali. Tem mais dinheiro na produtiva. Comprar a vantagem coletiva. Hora de saltar. Eu esqueci de comprar o... Eu esqueci que os... Agir que tava lá. É isso que bratear agora. Pronto, tá pronto, né? Fica tudo pronto, vai. Pera cor. Pera cor. Ele vai. Pera cor. Pera cor. Pera cor, Pera! Pera cor. O cara na parede. A cota é. O importante é manter o Spike. Só o Segura, não deixa eu botar a cara. O último jogador vivo. Você me pegou essa partinha. Morreu, mas ele não vai desarmar. Ele não vai. Faleceu. Tem que esperar o negócio acabar. O importante é vencer. Eu tenho que comprar os bichinhos que eu não lembro. Bora lá, bora lá. Nossa arma agora tem que comprar até o bichinho. Espera aí, tem lá não. Vou desvandar. Bora bem, agora. A gente tá sem segura. Bora, bora. Será que os querem ir na onde? Vamos mesmo. Alguém poderia fazer um barulho lá na A, né? Eu faço, eu faço. Espera até eu voltar tudo. Cuide das costas, pode ir. Agora até eu voltar tudo aqui. Vai demorar um pouco, espera aí. Poxa. Vai, Patrícia. Oi. Pô, no meio da partida é complicado, né? Onde é a coisa? Vai, Patrícia. Acima e avante. Vira aí, ô. Beleza. Restam 30 segundos. Não tava, tio, bem aqui. Pode ir. Rápido, rápido. Restam 10 segundos. A Thresh tá pronta. O Tresh. O Tresh. Resta um inimigo. Último jogador vivo. Taca o seu em cima da Spike. Não bota a cara, não bota a cara. Não bota a cara, não bota a cara. Não bota a cara, o quê? O negócio é segurar. Ah, eu quero é matar, cara. Eu tô brigando mais que o já de antes dele. Um ponto, eu não sei. Tiago, você pegou a Spike, Tiago. Qual que é a arma bomba com o bichinho mesmo? É o quê? É o quê? O quê? O C... O C é o quê? É um... Uma molotov. É um... Que nem que ele foi o fogo. E o X. Ah, tá. Vou usar o X. Só que demora um pouco pra entrar em ação. Tá contigo, maninha! Paralisa. Puta que pariu. Eles me trollaram. Ah... Vou lá! Tem gente ali! Olha aí. Eu vou... Tem costas. Sai do chão. Tem a copa do barco. Não sei se tira em que eu nem vi. Último jogador vivo. Dá pra tentar outro. Vou te encontrar. Marquei três. Essa arma aí atravessa aquela caixa, mano. Eles tão secos de medo. Atira com essa... Quando você atira com essa arma aí atravessa a parede. Olha só vida aí. Não dá, mano. O cara tá caperando. Não tem nem como empassar. Não, mas... E dá a volta. Cada vez. Essa arma daí, quando você atira com ela, ela atravessa a parede, entendeu? Ela ia matar o cara do mesmo jeito. Atirando sem parar. É a pelona pra caramba. Vamos deropear um pouquinho? O fato é que o cara tá operando. Se alguém vai dar a volta e por trás... A Sage tá botando na parede aí. Que tal vocês que tentarem aí? Gostante. Bora tentar o Tayuro. Se bem que aí tá fácil, né, cara? Tá por trás. Essa... Essa é a cara. Recarregando. Tá batido. Peguei um. Recarregando. Spike já era. Spike no chão. Dá lá, caraca. Eu que tô. a porta da porta da porta a porta livre de uma parte a braba perto de parte aqui ó deve ter alguém deve ter alguém deve estar aqui pronto pronto na próxima rapaziada para dar uma moralzinha no meu canal do YouTube tô gravando vou postar é o mesmo meu nick pô Zé periquita eu tô gravando eu vou postar lá tá ligado aí deixa o mano que tá lá na fazer barulho na um pouco aí nós entra aqui na B quem tá na B comigo eu tô aqui ó tô pegando os costos para dar uma sorte e você fez barulho ele já viu que nós tá aqui mas não tem problema não ah o cara pegou um surto o caralho só entra entra Félix entra Félix eu tô mano quando você o tá tem que entrar para ver se tem alguém aí tá com o bicho tá com o bicho que 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 da onde tá gosta velho que é da onde ah tá entendi meu Deus agora eu tô com quem desentado é acostumado já des inscreveu lá no seu canal é um rabinho é um neguinho feio parece um bandido Tá com seis em cima da Spike Seis em cima da Spike Resta um ínimo, já vai Tá desarmando, desarmando Bora correr Nossa, cara da puta Se foi pra morrer, todo mundo morreu Perdi meu pereita, cara, que merda Perdi meu dinho, cara Se você perde o pereita Eu comprei a minha de volta, rapaz Eu te dou essa pereita Deixa eu comprar meu pereita Alguém compra pra mim, por favor Pede aí, Thiago, pede aí Te vejo do outro lado Fênix safado, quer matar mesmo A Thresh tá pronta Tá contigo, maninha Olha isso, cara Trabalhei aqui Só tem um ativado Pronto, tá com o bichinho, então Não esquece, bichinho O que eu digo ele é pra usar É melhor fugirem Spike plantada Penseu e corredor Você não matará meus aliados Você encarga Homem encosta Vai lá, Gizzy Ela tá fazendo nada Acegiu sumiu, ela deve tá parada Falecia, rapaz Só pra segurar, não precisa Aí ele vai vir na sua frente Não, pega a arma que ele vai vir na sua frente Era pra você matar Aí ele correu, não aguentou Ele tá tentando desarmar Aí viu, 87 milésimos pra desarmar Cês querem tentar ir B de novo? Bora Eu vou lá no A fazer barulho Tenta entrar na B vocês Que eu vou aqui com ela na A Beleza Calma aí, espera um pouquinho Anda no shift, sabe? Segura, isso Pagarinho Espera, espera acabar a parede dela Não, espera acabar essa parede Quebra essa parede Eu consigo entrar no B aqui de boa Na moral, cê morreu O ringman tá plantando Spike rolando Valeu, amigão Caralho, abri pra mim aqui Eu fiquei preso Caraca, pô Nossa, não atendeu isso Vou dar a volta, só Sem carga Tô, uma estratégia Vai bem em cima da Spike Não taca ainda Vai bem em cima da Spike Relaxa, de boa Agora mete o pé Último jogador A filha da puta Acredito que ela apareceu do nada Na minha idade Cês não conseguem parar um cara só, não? Sério? Sério? Não sei Não tô nem te ouvindo, Santos Nada, nada Ah, tô lutando agora, mano Tá meio bote só, mas tá tranquilo Pra mim tá bom Ei, vou fazer o seguinte Eu vou cuidar vocês pro grupo aqui Cês entram Pra gente não precisar ficar cricando pra falar, entendeu? Bora fazer e acontecer Vamos aumentar o volume dele lá na configuração de casca aí Você fala no negócio dele? O que foi? Não, não no outro Consegue aumentar o volume dele Só ficar as que ele... Puta Ai, morri de vacilo agora Vai, não Acabam com eles Correta postos Nem pensar E aí, pra cima Rubindo Ou não Caralho, não é a outra Ótimo jogador vivo Agora fez isso Faltou o Santos e Coen Entra no grupo aí Eu acho que não tem Aí, agora nós não precisamos apertar pra falar Que legal Entra que eu tô sem vida, gente Tô tudo lascado É, agora tem É, costumo, né Às vezes, gente Rapaz, nós tomou Tomando cacete Aí, ó De novo, apertando pra falar Deixa que eu pego a spike agora Vamos, B Alguém faz barulho no ar Correta a porta Eu vou, padre Eu não sei se tá me escutando na equipe, mano No grupo Nós estamos escutando tudo Tenta tudo Voltar Não precisa falar com o V Tá falando Tá contido, maninha Ah, parede, cara Que merda Carrega os pinos Mano, logo tô no controlinho O que é isso, mano? É, eu tô amassando a gente Parece que eles ligaram o rack agora Tá tudo aí Tá tudo ali Acabou Boa, jogo Ó, agora Agora eles Partaram Mas só não pode deixar eles virar, cara Gastar o quê? Nem dinheiro eu tenho pra gastar Aqui E dois aqui 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 Três aqui Pra que cada volta Pronto, acho que agora tá me escutando Mudei a segurança Tô me escutando Vai dois na entrada principal E três sim indo pro meio Ó, eu vou aqui na B Vai no meio aí da B Ó, eu tô Ó, segue Ela colocou o muro aqui, ó Deve tá pra cá Esse cara veio como pra cá? Ele foi pra minha frente Vou na sala Eu recebo Eu recebo Eu recebo Eu recebo Eu não vou curar Desculpa aí Só sei Morre, maninho Tem gente ali Máspia Granada e fãs Eita Inimigo no ar Ah, não, velho De onde foi? Puxa Nem vi o cara, velho Mano, bagulho Eu mantei agora Mantei, mantei Mano, mantei Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Tá quebrado Porra Mas já foi Caramba Morremos, morremos Ganhamos Todo mundo morreu É O importante é ganhar É o que dá e perca Não é perder Troca de lado Agora a criança vai ganhar Agora vai ter que ser o seguinte, gente A gente vai ter que separar, tá? Vai ter que um tanto pra esquerda Um tanto pra direita E um pro meio Então, vamos Se eu ver é comigo É, costume, cara Vai pro B E o resto pro A É, na verdade tem que ir um no meio, mano Tem que ir um no meio Porque, lembrando A gente não precisa atacar, tá? A gente só tem que ver Na onde vai entrar Pra todo mundo virar E aí, tem que ser o ataque Nós temos que defender E aí, você tem que apertar O que? O que? Você deve ser alguma Confuração, né? É, confuração Ó, acho que estão pra cá, hein? O home tá meio O home sempre vem meio Ai, filha da puta É a pala Entraram o A Entraram o A Tô armando o A Tô armando o A Spike plantado Corre A, corre A Quando a pistolinha É a fora de jogar Oi Oi Olha lá Olha lá Eu tenho que ir pra trocar Essa cena E ela tá boa Inimigo abatido Coloquei O chute Colei, ela tá boa Sente eliminar Não, eu tava com a faca na mão O último jogador Resta um Inimigo Lá embaixo Corre, não dá mais tempo Corre Tá dentro Pô, que era Sei lá Só a primeira partida A primeira não A defesa é possível Só a primeira Goiá, agora Eu vou tomar banho A gente Fica assim Aquilo é Aquilo é Aquilo é Aquilo é Aquilo é Tudo aqui, tudo aqui Não velho Os caras nunca Eu me vi não Ó, eu vou por trás Agora eu vou pegar eles por trás Segura aí Acima aí, avante Tem alguém ali Ó, vem aqui Eu tô ficando por trás Eu vou pegar eles aqui Uma marola Peguei rápido Eficiente Tudo lá, gente? Bora Desculpa Tá tudo na esquerda aí, ó Deve tá virando Não, tô virando ainda não Tô virando ainda não Ai, não é que tava mesmo? Tô virando? Tô virando, né? Olha, plantaram Ih, plantaram já Tô de quase de vida, mano Tem que fazer não A gente tem que entrar Cês tem que entrar Arregaçar aí Pelo amor de Deus Cara, quase de vida Você consegue matar ninguém Vai, vai, vai Que eu tô sem vida Vai, que eu tô sem vida Vai, você não vai dar tempo Ruxa Já vai entrando Ruxa pela sua vida Ruxa pela sua vida Ruxa pela sua vida Ruxa pela sua vida Pai, você percebe Boa, falei? Bom, já era Não, mas sobrou pra mim Ah, eu confio Esperança A esperança eu não tenho Esperança eu não tenho Mas foi bom Foi bom Foi bom Viver a vida Eles vão tremer Eu sei que eles para não Relaxa É só vocês confiar Que agora dá sorte Confia 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 Tô sem arma Essa arma é muito ruim Alguém compra pra mim Por favor Ninguém tem dinheiro Todo mundo tá pobre Eu não queria gastar meu dinheirinho Vai lá, Dizzy Filha da puta Tão tudo B? Não sei, eu sei que tem algum Entraram B? Estando Cara, eu não vou ir pra uma porrinha dessa Ai, mano, que gostou E aí, entraram? Tão não entrar Acho que eu não vou conseguir não Na moral, você morreu O negócio é pra gente acercar ele É de shot B Acabou de spike Tem umas que tem um rio que tem muito grande, cara Não dá pra tirar A batalha com a torrida do que 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 Eles estão virando A spike Ah, pegaram a spike Atira, eu vou pegar o final dela aí Ai, ó Tem Boa, boa A spike A spike A spike A spike Ó, cópia Tem mais um ainda Quero uma arma, cara Descente A gente não lembra de pegar Fábica, São Paulo Capital das notas Oi? Eu sou Tá ali, Nicole Eles vão entrar ali Eu vou por na terra Não, não Fica no cantinho ali, foda Tô vindo aqui, tô vindo Tô vindo Tô vindo na arma Tô vindo na arma Tô vindo na arma Ah, eu tô vendo Vocês vão Meio aqui do lá sozinho Ah, só Dá pra rodear aqui É melhor até Tô melhor pra trás Me levaram na arma Pichinho A spike A spike A spike Nada impossível Filha da conta Tô segue, mano Vai ser Aria limpa Aria limpa Tô segue, já é boa, pô Tanto que ela levou lá do outro lado Meu Deus, como é que eu fiz isso? É assim mesmo Quando cês sabe onde o inimigo tá? Cês mira, só espera ele batacar Cês pode ir tudo bem Que eu cuido a sua Maior B Vai alguém meio também Correta, bosta Nossa, todo mundo pobre aqui Alguém vai olhar Vai olhar aí, Thiago Vou olhar bem então Cara, essa arma aqui não vai me ajudar O que é só de coxilhar? Tô bem ali, ó Tão lá Não tem ninguém aqui, vamos Tão lá Pega a pessoa Pega a saquinha da mão Corre mais rápido Finalmente Tão lá, pode ir Olha isso, cara Costa Félix Ah, filha da Costa Costa Cês vão tentar virar, daí com certeza Já deve ficar tentando Ah, tô entrando, tô entrando Granada expansiva Tô entrando ainda Tô entrando Entraram, tô entendendo nada Spike no chão Vai, Félix Caraca, Félix, tá com medo, cara Félix no A Caraca, Félix, tá com medo, meu irmão Ah, melhor fugir Bora, Félix Pelo amor de Deus Eles não fazem isso comigo, não Vocês não é nem luta Com 25 de vila Tem que ficar bem Eu nem vi o cara Alguém compra pra mim, por favor Comprar, né Ah, lá Compre uma OP pra mim, tchau Compre uma OP pra mim, tchau Vende sua arma aí Eu terei que vender minha arma Vende sua arma aí Vende aí, vende aí, vende aí Vende aí, vende aí, vende aí, vende aí, cara Olha, se eu morrer é porque eu tô de pistola, por culpa dele Tem ninguém aí na B Não perder essa OP pra gente Ninguém aí na B, ninguém aí na B É negro lá Ah, foi na hora que ele vai pra Cris Faz hora Agora eu viajei, hein Fui trocadinho Nossa, a armazão Já serviu o tanque A gente tá perdendo trocação E mexeu com um Mexeu com geral Não dá cara não, tá ligado Deixa eles virem, deixa eles virem Vai olhar meio ali Olha meio ali, Sandra Não, esquece meio O negócio pra gente fazer assim Ajuda que tem É, deve ser Ayrson Então não é muito fácil Não é possível Não conseguiu essa segue, cara Não é possível Eu tava com um bondinho atirando nela E eu morro Não é possível Não é possível Não é possível Eu vou te morrer Spike plantada Spike plantada Só pra... Vendo o chifre Vai na frente que eu tô seguindo Caraca Por que tu tirou a arma da mão Não dava Tudo aí, tem dois Ai, nossa, é bom Não tinha como Terrogou e A agora Volador aqui, Agilito Volador aqui, Agilito Vai alguém B e outro meio Beleza, vou bem No A eles não vão aprontar mais Você tá aqui toda hora Os cara tá entrando, ué Agora eles não entram Agora, agora eu tô pegando o sério Agora, agora eu tô pegando o sério Agora, agora eu vou começar a jogar sem Correndo na porta É, vai, vai, vai Correndo na porta Aí, ele corre Que cara Explode ele, morre Isso Só dois, três Não virar Ai, meu último tá pronto Tão virando Tão virando Eu acho Talvez, talvez Tão virando Tão virando junto Não, acho que é Eles tão indo Eles tão indo Eles tão indo Peguei três no caminho Você não matará meus aliados Metei o feio Ah, o cara ainda reviveu Nossa Pai, é cringe Tão indo no B Peguei o homens Vindo barulho de cavalo Olha, eu falei que já deu O cara voou, velho Cara, suja Deceu Fênix tá aí dentro Os dois tá aí dentro Certo é um inimigo Boa Deu um tiro nenhum e matou os dois E foi Vai, parceiro Numa noite, quero ouvir 22 aqui, velho Eu não recordo Vai, parceiro Deu uma noite, quero ouvir Ô, carinho de gueira Oi Eu pego Pego o negócio azul Entendi O bichinho azul Aperta aí Olha pra baixo Fica apertando esse Ah, fica rebulando Eles devem estar na vez Estão bem Estão bem Estão bem Estão bem Tomei também Estão bem Três minutos Estão bem Estão implantada Estão bem Estão bem Estão bem Estão muito rodada Porque eu errei Tem um tiro no cara Um tiro Eu também Tomei a primeira vez de ouro Não sei nem o que estou fazendo Mera Troquei de mira Agora dá certo Fona Sem casa Último rodado Não adianta mais Tomei o derretivo Tomei Tomei Troquei de mira Agora dá certo Agora eu vou jogar sério Que eu troquei de mira Vocês nunca vão ver eu jogando tão sério na minha vida Quanto eu vou jogar Instalando o granado Você então Bom que eu vamos abandonar Instalando o granado Eu nunca vou jogar com a sangueira na minha vida Mas a primeira vez dá certo Acima e avante Diz e achou mal Ó, tá lindo A gente tá virando o ar Tô mirando, será? O ceg tá ali Ele batou Mas eu batei a... Batei a... A reina A reina foi de baixo Essa mira não deu certo Eu acho que essa mira não deu certo Ah, eu ia ir pra outra mira E agora vai dar certo É melhor fugirem Não, tudo bem Spain plantada Na próxima você joga sério Próxima rodada Tava de brinco 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 Vitória dos ataques Tava de brinco 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 Tchau, tchau.